Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma configuração que você pode fazer aí no seu Windows para aumentar a velocidade de internet ou a velocidade de conexão de internet no seu computador utilizando a rede cabeada. Lembrando que os seus dispositivos, o seu computador e o seu roteador de internet devem fornecer a maior velocidade de internet possível. Se algum dos seus equipamentos, inclusive o cabo de rede, não for o suficiente para aguentar essa demanda aí dentro da sua internet, mesmo que você configure o seu computador corretamente, ele ainda não vai utilizar, usufruir aí dos recursos que ele tem disponível. Sem mais demoras então, vou te mostrar aqui como fazer, é bem simples. Você vai vir aqui no menu iniciar do Windows, do lado aqui do relógio, e vai procurar pelo ícone de rede do seu computador. Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele, e vir aqui em abrir configurações de rede e internet. Ao abrir aqui essa página, você vai vir também nesta opção aqui, alterar opções de adaptador. Você vai cair aqui então na página onde tem todos os seus adaptadores de rede aí dentro do seu computador. Vai ter os ícones do adaptador de rede, do Wi-Fi e da rede cabeada. A dica que eu estou dando aqui, seria para a rede cabeada. Você vai procurar aqui então, o ícone correspondente, a rede cabeada. Vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele, e vir aqui em propriedades. Depois, aqui em propriedades, você vai clicar em configurar. E nessa nova janelinha aqui, você vai clicar na guia avançado. E aqui você vai procurar por velocidade e duplex. Se o seu Windows estiver em inglês, nesse menu, vai ser speed e duplex. Eu vou deixar escrito aí na tela para você ver também. Você vai clicar aqui na opção, e você vai selecionar aqui a maior velocidade de acordo com o seu equipamento. Se você estiver usando um computador antigo, provavelmente o seu adaptador de rede vai ser aí no máximo de 100 megas. Mas, você não deve selecionar aqui o half duplex, você deve utilizar aqui o full duplex. No meu caso aqui, o meu adaptador de rede é compatível já com gigas de velocidade. Então, eu vou deixar em 2.5 gigas, e também na opção aqui, full duplex. Fazendo isso, eu vou clicar aqui em ok. O meu computador aqui vai reiniciar a rede cabeada. Você vai aguardar aí alguns instantes para ele também fazer o mesmo com a sua rede. E logo em seguida, ele já vai conectar aí com a maior velocidade disponível entre os equipamentos. No caso, entre o meu computador e o roteador, e também o meu cabo de rede que está conectado. Aqui, como você pode conferir, a velocidade está em torno de 1 giga. Se você não encontrou esses ícones por este caminho, você também pode seguir outro caminho. Você pode ir pelo painel de controle, indo aqui no menu iniciar, digitando painel. Aqui em painel de controle, você pode clicar aqui em central de rede e compartilhamento. E depois aqui em alterar configurações do adaptador. E aí você vai cair naquela mesma tela inicial, onde vai ter os ícones de rede dentro do seu computador. De restante, eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Se sim, dê uma forcinha aqui no canal, deixe seu gostei no vídeo. E se inscreva aqui para não perder mais nenhuma das outras novidades que estou trazendo aqui todos os dias. Falando em novidades, aqui ficam alguns outros vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.